Onde o mundo acaba, as estrelas brindas Onde a sorte te deixa e a beleza acaba Estás tu sozinha Estás tu sozinha Onde o céu não se vê e a beleza corre Onde se contempla o que és por falar É ser o teu interior É ser o teu interior Onde o céu não se vê e sei do que se quer e se tem Os olhos tocam mais uma vez 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 Os olhos tocam mais uma vez